Atenção 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 Eu acho que está bem O avião espionado disponível Um pacote que ajuda a hostil a caminho. Garra! A arma do cara está jogando, só bota no metro, não é possível, a arma do cara rasguei uns 3 dias, tem que ser 90 do cara para matar o cara. Olha isso! Caraca, que tem último mano? Vamos lá, vamos lá, essa está no papo. Vivo chegado! Vivo chegado! Vamos lá, vamos lá! Música Ah, matou um agora Música Patrulha aérea disponível para ação Música 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 linguagem na língua e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.